Olá, esse é o Radar Sistema Famato, programa semanal para que você fique por dentro das notícias do setor. Competência do profissional do agro na era digital. Esse é o tema do Conexão AgriHub Space, que acontece nesta sexta-feira, 3 de junho, às 16h, horário de Mato Grosso. O AgriHub vai receber dois especialistas no assunto para discutir se a oferta de profissionais capacitados é suficiente para a demanda atual e como os dados, combinados com avanços na coordenação de negócios, podem reduzir o desperdício. Para participar, inscreva-se em agrihub.com.br barra conexão agrihub e receba o link da live no seu e-mail. De 22 a 24 de junho, o evento Famato Embrapa Show vai expor mais de 60 tecnologias prontas para uso imediato pelo produtor rural. O evento será no cenário rural em Cuiabá. Ele foi idealizado pela Famato e construído em parceria com a Embrapa Agro Silva e Pastoril e o Cenar Mato Grosso. A programação completa já está no site sistemafamato.org.br barra famato Embrapa Show. Os preços dos subprodutos da soja em Mato Grosso apresentaram recuo no comparativo semanal. Em relação ao óleo, o valor do subproduto recuou 4,57% ante a semana passada, cotado na média do Estado em R$ 8.350,00 por tonelada. Com relação ao farelo, os preços desvalorizaram 0,62% e fecharam a uma média de R$ 2.243,33 por tonelada. Mesmo com as cotações do farelo em Chicago apresentando alta de 1,64% na média semanal, o dólar exibiu desvalorização de 3,43% na última semana, o que pressionou os preços no Estado. Confira os detalhes em e-mea.com.br. A partir da próxima quinta-feira, 9 de junho, o Senar Mato Grosso iniciará a programação dos 100 eventos de dias de campo da assistência técnica e gerencial. Os primeiros serão na região oeste. Em São José dos Quatro Marcos, falará sobre pecuária de corte e em Comodoro, sobre piscicultura. Nos dias 10 e 11 de junho, os eventos seguirão para os municípios de Figueirópolis do Oeste, Nova Lacerda, Jauru e retornará a São José dos Quatro Marcos, desta vez para falar sobre olericultura. A programação é aberta para todos os produtores rurais. Mais informações com os sindicatos rurais que atendem os municípios. Tudo que vem para o Senar, volta para o campo. Nágera Dourado, para o Radar Sistema Famato. Música 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 Música